Tá chegando o Domingão Domingão dia 3 tem pancadão no Coimbra As meninas trazerem as amiguinhas E os marmanjos trazerem o que consumir A partir das 3 e meia da tarde O pancadão de férias Pancadão do Coimbra Na rua Francisco Montesano Apoio Família Sapequinhas Família Joselitos Os Decadentes Equipe Caracol Compareça Retire o seu lazer E apoio DJ Marcelo O número 33 da família Joselitos Pancadão do Coimbra E ao comando do sol 017 O palo e pequenos pancadão Organização Anderson Tá chegando o Domingão Domingão dia 3 tem pancadão no Coimbra As meninas trazerem as amiguinhas E os marmanjos trazerem o que consumir A partir das 3 e meia da tarde O pancadão de férias Pancadão do Coimbra Na rua Francisco Montesano Apoio Família Sapequinhas Família Joselitos Os Decadentes Equipe Caracol Compareça Retire o seu lazer E apoio DJ Marcelo O número 33 da família Joselitos Pancadão do Coimbra E ao comando do sol 017 O palo e pequenos pancadão Organização Anderson O número 34 da família Joselitos Pancadão do Coimbra E ao comando do sol Pancadão do Coimbra O céreste E ao comando do sol Pancadão do Coimbra